Salve, salve galera! Tudo certo com vocês? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, sejam bem-vindos aqui no canal Play Android e olha só o garotão que eu estou aqui hoje. Esse aqui é o Samsung Galaxy J6 Plus, essa é a versão global do aparelho, não é a versão que chegou no Brasil. Então eu vou fazer hoje pra vocês um vídeo review deste aparelho mostrando o que tem dentro da caixinha e as principais características desse smartphone aqui pra vocês. Legal, né? E quem cedeu esse smartphone aqui pra gente foi a loja Prime Celulares aqui da minha cidade mesmo. Lá na Prime você vai encontrar o que há de melhor em acessórios para o seu smartphone, tanto para iOS quanto para Android. E também eles prestam serviço de manutenção aí para o seu smartphone. É, meu brother, quebrou a tela do smartphone? Ou deu aquele B.O.? Leva lá na Prime Celulares que eles resolvem pra você, com certeza. E lembrando, tanto para dispositivos Android quanto para iOS. Então, um grande abraço para o pessoal lá da Prime, meu amigo Jonas, Gil Veloso e o Elvis. Beleza, galera? Muito obrigado aí pela força. Bom, pessoal, então vamos abrir a caixinha e na sequência a gente vai ver as principais características do aparelho. Bora! Muito bem, essa é a caixinha do aparelho, super bonita, como vocês podem ver. Show de bola! Vamos abrir aqui, então. Muito bem, de início aqui, né, o aparelho. Samsung Galaxy J6 Plus. Todo lindão aqui. Olha aí para vocês terem uma ideia. Bacana, vamos ver o que mais temos aqui. Deixa eu tirar com cuidado aqui. Aqui nós vamos ter o guia rápido, né? Guia rápido da Samsung. Vamos ter também... Olha só, pessoal. Essa versão aqui para mim veio com a capinha já. Capinha de silicone. Bem legal, já não precisa comprar, né? Também aqui já vem também com a chave, né? Para você tirar ali o slot do cartão SIM. Bacaninha, já vem junto aqui também. Vamos ver o que mais temos aqui. O carregador da Samsung de 5 volts. Carregador normal. Olha só a entrada USB. Olha aí, bacana. E aqui, o cabo mini USB, né? Para você fazer o carregamento de dados aí, recarregar a bateria do smartphone e transferência de dados. E também, para finalizar, né? Aqui nós vamos ter os fones de ouvidos da Samsung. Fones de ouvidos normal, certo? Como todos aqueles da linha J. Tá, olha aí. Bacana também. E não temos mais nada aqui dentro da caixinha. Só isso aí que vem, então. Muito bem, vamos mostrar agora as principais características do aparelho J6 Plus para vocês. Olha só, para deixar o J6 Plus com jeitão de modelo premium, a Samsung escolheu o modelo para ser o primeiro da família J a ganhar o design display infinito. Com telas com bordas finas e corpo alongado. Ainda na parte frontal, encontramos a câmera para selfie de 8 megapixels com abertura de f1.9. Alto-falantes para chamada e flash frontal. Legal, né? Na parte inferior, encontramos a saída mini USB, microfone e entrada P2 para fones de ouvido. Do lado direito, encontramos o sensor para leitura digital. Legal, né? Aqui do lado direito. Também no mesmo botão de leitura digital, torna-se também parte do botão de ligar e desligar o aparelho. Um pouco acima, você vai encontrar a saída de som do alto-falante do J6 Plus. Quanto ao lado esquerdo, você vai encontrar os botões de volume. Mais ao centro, encontra-se um slot separado para o cartão SIM. E logo mais abaixo, outro slot para o segundo cartão SIM, acoplado também para o cartão microSD. A traseira do aparelho, meu brother, ela é muito, muito linda. Ela é de vidro, contendo duas câmeras, sendo uma de 13 megapixels e outra de 5 megapixels. A câmera de menos megapixels serve para oferecer o modo bokeh. Com este modo, você vai conseguir destacar o fundo e dar destaque ao que pretende aí na sua foto. Legal. Tela. O dispositivo conta com a tela grande, de 6 polegadas, que é um salto na comparação com o J6 original, com tela de 5,6. O tipo da tela do J6 Plus é IPS LCD com 274 ppi de densidade de pixel. O painel possui uma resolução HD Plus 1480x720, que reflete uma proporção pouco convencional do aparelho, de 18,5x9. Também é uma resolução meio baixa para uma tela tão grande assim, né? A câmera. Já a câmera traseira agora é dupla, com sensor principal de 13 megapixels com abertura de f1.9. E a câmera secundária de 5 megapixels e abertura de f2.2. Trabalhando em conjunto, essas duas câmeras podem criar fotos com efeito bokeh, com plano de fundo desfocado. Já a câmera frontal, ela tem apenas 8 megapixels e lente de f1.9. Para filmagens de vídeo na câmera traseira, ela conta com a resolução total de 1920x1080. E para a câmera frontal, também em Full HD 1920x1080. Com a câmera frontal, também em radiada. A câmera frontal, também em um teste bom. Hardware e desempenho. O J6 Plus conta com um processador Snapdragon 426 Cortez A53 com velocidade de clock 1.4 GHz, acompanhado com a GPU Adreno 308 e 3 GB de memória RAM. Isso tudo garante a você velocidade e a eficiência necessária para executar as mais variadas tarefas no smartphone. No quesito memória interna, ele vem com 32 GB. Se você precisar de mais espaço para armazenamento, utilize um cartão microSD de até 512 GB. Nos testes do AnTuTu Bashmart, ele ficou com a nota 35.488, ocupando a 51ª posição. Quanto ao desempenho em jogos, eu instalei Dead Trigger 2 e Asphalt Xtreme. Ambos os jogos rodaram de maneira fluida e sem travar. Interface e detalhes. O J6 Plus já vem com o Android 8.1.0 e é versão 9.5 da Samsung Experience. E conta também com layout e aplicativos próprios da marca Samsung. Além, é claro, que ainda vai contar com os aplicativos padrão da linha Google. Outra coisa que se destaca no aparelho é o reconhecimento facial, que funciona bem na maioria das vezes durante o dia, desde que você esteja olhando diretamente para a câmera. Mas não é tão operacional assim com pouca luz, mesmo quando o brilho da tela esteja no volume máximo. Também leva a destaque o sensor de impressão digital, que desta vez foi montado na parte direita do aparelho e apresentou rapidez, digamos assim que moderada. De 0 a 10, eu dou a nota 7 para a rapidez do sensor digital. A bateria. Outra característica importante do J6 Plus é a sua bateria de lítio de 3.300 mAh. Segundo a fabricante, o celular aguenta 12 horas de acesso à internet via redes 4G. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele joinha aí para a gente. Se amou, compartilhe para os seus amigos. Espero vocês todos no meu próximo vídeo. Então, até o próximo. Fiquem com Deus. Sempre. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto